Um bilionário do Vale do Silício e um cientista de Harvard se juntam para criar um animal que sumiu da Terra há mais de 10 mil anos. Para mim, parece o roteiro do próximo Jurassic Park, né? A gente já viu que isso não dá certo. Mas isso, de fato, está acontecendo e foi tema de uma matéria do Fantástico de ontem, dia 10. O bilionário investidor Ben Lamb, do Vale do Silício, nos Estados Unidos, se juntou com o pesquisador George Church, especialista em edição genética. Ele é da Universidade de Harvard. Eles estão, neste momento, literalmente tentando recriar o mamute, que é um animal, um parente distante do elefante, que sumiu daqui da Terra há mais de 10 mil anos. Assim como lá no Jurassic Park, a princípio, a ideia tem planos maravilhosos. Eles querem repovoar o Ártico com esses animais que não estão mais lá, para que eles ajudem no meio ambiente. Eles procurando comida e andando por lá, ajudariam também na questão da vegetação local, e isso ocasionaria, ainda segundo eles, uma captura gigantesca de gases do efeito estufa. Então, no geral, segundo eles dizem aí, melhoraria o meio ambiente. Então, esse é o propósito principal declarado pela empresa Colossal, ou Colossal, desses dois caras. Eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui o link para você conferir lá a matéria do Fantástico, caso você não tenha assistido ainda, porque lá eles explicam detalhadamente como esses animais ajudariam o meio ambiente, e mais detalhes técnicos também. A matéria exibida ontem tem 11 minutos. E eles não querem recriar apenas um mamute, ou só o mamute. Eles querem recriar milhares e milhares e milhares, talvez milhões de mamutes, e espalhar pelo Ártico. E a ideia é fazer isso com outras espécies extintas também. Na minha cabeça, isso realmente não vai funcionar. Ainda que eles consigam fazer isso, o que divide um pouco a opinião dos cientistas, se eles realmente conseguiriam chegar lá, eu acho que não daria certo, e eu não sou biólogo, não sou nada da área, mas assim, olhando de fora, está na cara que isso não daria certo, porque o ambiente em que os mamutes viviam é absolutamente diferente do que é hoje. Então você trazer um animal de 10 mil anos para hoje, eu acho que não dá certo. E mais uma vez eu cito aqui o Jurassic Park, né? Eu acho que, na verdade, o que vai acabar acontecendo se eles conseguirem criar um mamute, é que eles vão vender esses animais para zoológicos, e vai virar esse tipo de parque realmente como o parque dos dinossauros. E esse mamute recriado, na verdade, ele seria uma edição, ele seria como se fosse um elefante asiático, porque eles têm que usar uma base genética de um animal que existe hoje, só que adaptado para ser um mamute, mas não poderia ter, por exemplo, as presas, porque a caça poderia extinguir esses mamutes de novo. Porque, como se sabe, tem caçadores especializados na busca do marfim, né? Que é o material que faz as presas, tanto de elefantes, quanto faziam também dos mamutes. Então seria um mamute sem presas, né? O que também já é bastante controverso, porque elas têm uma função, né? No mundo dos mamutes ali, eles precisam das presas para se defender, para brigar por território com outros mamutes e tudo isso. Então, basicamente, o que eles querem fazer é um elefante asiático, coberto com pelos, sem presas, enfim, é um animal completamente um Frankenstein, na verdade. Alguns especialistas e estudiosos de mamutes também dizem que seria muito antiético criar um animal assim, sem mãe, sem família, sem laço nenhum. É um animal que era também extremamente inteligente, assim como são olhos dos elefantes. E eles são muito sociáveis, então você criar esses animais em úteros artificiais para colocar na natureza assim seria algo antiético. E eu concordo com isso também. Aliás, essa questão do útero artificial também, eles já estão estudando como fazer esses úteros artificiais aí para fazer nascer milhares de mamutes de uma vez. Eles falam que úteros artificiais que eles estão estudando, né? Os modelos que eles estão fazendo vão desde cinco mamutes de uma vez até cinco mil. Essa parte não ficou muito detalhada na matéria do que se trata, como que vai ser, mas eles mostraram na matéria o caso de um útero artificial que foi feito para uma ovelha que foi criada dentro desse plástico aí, como se fosse um útero, num hospital infantil, num teste que eles fizeram nos Estados Unidos. A imagem não se refere a essa questão dos mamutes, mas seria algo parecido, o que lembra muito também aquelas cenas do filme Matrix. Teve outro especialista também ouvido pela matéria do Fantástico que diz que o que esses caras estão fazendo, na verdade, é puro marketing para chamar a atenção para eles, para a empresa deles. E que, na verdade, muito provavelmente eles não vão conseguir recriar uma multe depois de dez mil anos. Se você achou curioso esse assunto, clica no link aqui da descrição, você vai direto lá para o site do Fantástico conferir a matéria. Em breve eu volto aqui, clica também no curtir aí e inscreva-se também aqui no canal. Um grande abraço, tchau!